É pra maquina do reggae E pra te me cry every night So se o mi da bi wai O naic mean you son lovi Se o mi da bi wai O naic mean you say End that son lovi You better love you son lovi End that son lovi e You better love you son lovi So se o mi da bi wai O naic mean you son lovi Dê-me, dá-me, ó... O 아니고 de compromcidad Onde está ela, ela é Para o arro�io Onde está ela, ela é Para o arro chapéu Para o arrocar Dê-me e dê-me Dê-me, dê-me Dê-me arová-se mad Sombra-de-roben-raid Sambra-e-brá-evre-nide Dê-me, dá-me, ó... Chega no reggae É a máquina do sucesso ao vivo Roda-se, é a máquina do sucesso Chegando, 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 chegando Aperta e manda